Palavras do iluminado Ilumino meus caminhos constantemente Só quem ganha guerra é quem não pressuporre E não se sente preso e melhor se defende Admiro as pessoas que me amam Amo as pessoas que me odeiam A partir de quando elas tendem a ser sinceras com seus sentimentos Aprendendo a dividir o espaço Materializando o homem de bem Tomo fósforo, acende o cigarro Sabes que o beijo é a véspera do escarro Espaço e pistas em curto estalo Tive uma grande ideia E se desce pra fazer grana com essas rimas Tipo toma estado, eu tava na estatística Sufocados são e salvou Posição favorecida Supuseram meu sumiço e se fuderam Acabou as férias das suas feridas Sufocados são e salvou Posição favorecida Supuseram meu sumiço e se fuderam Acabou as férias das suas feridas Não é sempre que eu Consegui ignorar o fato De trabalhar com a arte Ser a arte em carne viva Educar é um dom que poucos tem Levo de família Vou passar esculpindo pedras de sal e cita Em um riveillon de quinta na boa vista Baby boy viagem Me leva na sua mala Na malandragem Não ache que sou malvado Só estou vivendo Nada é planejado Só mais um freestyle Que eu e Slim fizemos Não como fazem Isso tudo é fato Sofisticado Só ficaram os fatos Excluíram as fotos Selfies falsificadas O dia inteiro Sufocados são e salvou Posição favorecida Supuseram meu sumiço e se fuderam Acabou as férias das suas feridas Pra mim o mundo é um relógio E o dinheiro É a mola que controla Os relógios Dessa vida Eles pedem meu contato Querem me achar de qualquer jeito Hoje tô off Não me liga se não for coisa séria Tipo a volta de Deus A consciência pros homens Me afundei em duas garrafas de vinho Na noite passada Passando as mensagens Que eu não quero nem ler Tô me vendendo só pro sossego E alma lavada Enquanto lavam dinheiro Pra aparecer na TV Isso não é mais um jogo pra mim Já foi tudo pra mim Agora só escrevo pra mim Pra meia dúzia de louco Que ainda acredita em mim Talvez se não pensasse tanto em mim O que vocês falam Não tivesse mais poder sobre mim Quem sabe não fale Escuta Brevemente eu tô voando Com os pés no chão A cabeça me humilha De distância de tudo Não que eu seja profundo Isso é sensitividade Meu coração mora no escuro Dentro de um quarto preto e branco Silenciado, sufocado Dentro de uma conta no banco Algo que o impediu de voar pra você, baby Prometo que vou aguentar o tranco É pelo trampo, pelo futuro Nós dois na praia com o filho rico Mas a tela cega em dia a dia me degolando Eles não aceitam que sou iluminado que acaba com o precipício Eu 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 sou iluminado que acaba com o precipício Pular do precipício Empurro um filho do precipício Música é como um filho Com amor eu crio Não sou eu que não crio as cores Vocês que tem daltonismo Na minha carne trago cicatrizes de luto A minha história contada já é a própria vitória Sou formado na escola da rua Não deixei todos preocupados Esse ano sem ter o intuito E essa vitória tem sabor de mel Onde o uísque 12 anos 12 dias e nunca saí do eixo 10 vezes que transformei Impossível, inacessível E com 19 anos Indo pro segundo diz Ei, bro Vamos nos preocupar em salvar umas vidas Bater na indústria Pau no cu do Ustra A gente ainda tem uma luta Devolve o planeta pra Deus Com uma carta de desculpe, tchau Quem sabe não fala, escuta Brevemente eu tô voando Com os pés no chão A cabeça me humilha De distância de tudo Não que eu seja profundo Isso é sensitividade Meu coração mora no escuro Quem sabe não fala, escuta Quem sabe não fala, escuta Brevemente eu tô voando Com os pés no chão A cabeça me humilha De distância de tudo Não que eu seja profundo Isso é sensitividade Meu coração mora no escuro Hoje é o vigésimo primeiro dia Que eu não consigo nem sair da cama Tô procurando um motivo de vida Uma explicação de toda essa trama Será que vou me encontrar? Ou vou deixar-me estoque? Não vou me vender por fama Afinal sou isso aqui Numa terça-feira à tarde eu a encontrei Precisava de um homem pra mim Falamos sobre clássicos ouvindo um R&B E como eu ela também não tinha um plano B Perguntou sobre meus amigos O que eu achava da TV Responde que quero sossego Fugir pra trancoso com você Quando é que vou te encontrar? Nossas histórias se parecem tanto Pena que tudo isso foi um sonho Será que esqueci como amar? No solo desse jazz eu só lamento Pena que a vida não é como contam Rodrigozinho Quando você vem Nesse se afirmo Me questiono, me propago Nem vai sair bonito Se eu compor com algo caro Eu ouvi os gritos Desfechou mais algo raso Queria conversar contigo Me afundar no caso Toda vez que eu amo é diferente Toda queda é linda É diferente Fé Pense nesses sonhos como cacos Acha que não dói se eu abraçá-los Eu pareço trecho mas cansaço De ser quem eu sou e tanto achar que tenho errado Tanto incomum tipo esses anjos impecados Esses anos intocados Perdão por eu ser fechado Chato Todo verso eu chego diferente Né Essa poesia é o quebrado Conversamos sobre séries Nossa vida é um filme Tô fazendo grana pra que não sejamos cancelados Tô fazendo mais que grana Tão perdido mas tão jovem Vou perder mais uma vez Se eu voltar aqui te falo 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 Será que esqueci como amar? No solo desse 10 eu só lamento Pena que a vida não é como conta Tá tudo parecendo tão fácil Não era minha intenção tornar minha carreira Um banco imobiliário Só de olhar pro lado lembro Que o tempo tava ficando escasso Ou a canoa virava comigo Ou eu cantava pra tentar virar o barco Iria esquecer quem me chamava de prodígio Talvez até hoje eu tava pobre Salvando vida no braço Não me reconheci Não me lembrei de nada Não me diz que o tempo passou Não Queria voltar pra época Que tudo que eu incendia Se fosse fácil de apagar Acordei com a dor no peito De novo Acho que essa não cura Nem com xarope, bombinha e soro Tô realmente sentindo que vou morrer E dessa vez não é de amor nem de choro Joguei minha vida pro céu Olhando pro céu Olhando pro calendário Parece que tem final Ando enxergando a luz Nada me conduz Mirando o refém Dentro do próprio devaneiro Joguei minha vida pro céu Joguei minha vida Quero esquecer do dia que sujeito Do que eu sonhava por um peixe de papel Por incrível que pareça Essa é a primeira vez Que tô chorando e escrevendo Um fone no quarto A lágrima molha o teclado E eu não vou secar Até que essa raiva tenha passado Essa é a canção que faltou no meu relicário Sempre me perguntam Essa palavra é um desabafo Não quero que nenhum fãzinho de trap ouça Não tô me importando com nenhum dos comentários Tenho uma mãe forte Guerreira e professora Que não cai nem fudendo Sempre foi maior protetora Me deixa voar nega Cada lagrima que te cai É um tiro de metralhadora Acho que vou tomar uma cerveja com meu pai Aproveitar o tempo que ainda tenho Porque a vida é muito dura E o que hoje é um segundo Um dia já foi um milênio Um dia já foi um milênio Eu tô vivendo outro milênio Vivemos hoje outro milênio E dói me ver passar os anos Oh baby deixa eu provar que não quero Quero só falar sem explicações Por debaixo desses panos brancos Quero muito casar um dia Ter um casal de filho preto Morar em uma casa na Bahia Mas se você me encontrar Mas se você me encontrar de novo E não for dentro de um caixão De madeira ou da minha mente Ou que virou meu colchão Oh baby deixa eu provar que não quero Só falar sem explicações Me tornei o que mais temia 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 Obrigado.